Oi gente, essa é a trança da semana. Ela não é uma trança difícil, é uma trança repetitiva, então isso deixa ela bem fácil. Uma mistura de espinha de peixe com trancinhas de três pontas. Curta, comente, se inscreva no canal e não sai daí que eu volto já já. Vamos lá. Nós vamos pegar uma mecha de cabelo aqui em cima e prender num elástico de silicone. Este elástico você pode cobrir com o próprio cabelo ou pode colocar o adorno que você goste. Este rabinho eu vou repartir ao meio e vou iniciar uma trança de duas mechas. Uma espinha de peixe. Eu fiz dois ou três dedos de trança e agora eu vou prender cada perninha dessa separada. Com as partes presas no elástico, eu vou folgar as mechinhas, esses gominhos, para a trança ficar um pouco mais fofinha, de ambos os lados. Sempre penteando as mechas, segurando aqui em cima, para não repuxar fio da outra parte. Agora você vai puxar uma mecha de lá da frente do contorno, se você quiser deixar uma franja, uns fios de contorno, tudo bem. E vai fazer uma trancinha de três pontas, ou pode ser uma espinha de peixe também, até chegar lá atrás na outra trança que você já fez. A trancinha alcançou aqui, você prende em um dos lados e o restante é só desmanchar. Eu vou fazer a mesma coisa deste lado. E aqui eu posso passar mais um elástico, ou prender no elástico que já tem. Aqui ficaram dois elásticos à mostra, então eu vou pôr dois adornos. De novo, eu inicio uma trança de duas pontas a espinha de peixe. Dois ou três dedinhos, e novamente vou passar o elástico em cada perninha dessa trança. Mais uma vez eu folgo, e mais uma vez eu vou puxar uma mecha de lá da frente, e trazer uma trança fina até o meu trabalho lado de trás. De novo, eu vou prender a trancinha aqui no elástico, ou eu posso passar mais um elástico. Soltei o resto, faremos tudo igual do lado de cá. E a terceira parte, tudo igual. Vou cobrir meus elásticos com meu adorno. Vou fazer a trancinha espinha de peixe usando as duas partes. Vou trazer mais uma trancinha das laterais, para prender no final dessa espinha de peixe. E você vai acompanhar tudinho. E você vai acompanhar tudinho. E aí Legenda Adriana Zanotto